Eu estou aqui ao lado do Onélio Moreira, uma pessoa muito conhecida na região do Vale Jaguaribano. O Onélio Moreira que já teve participações aí em muitos meios, Gisleudo, inclusive foi árbitro de futebol durante muitos anos. E hoje ele lançou o nome dele, Gisleudo, para o julgamento popular do povo da cidade de Ibicuitinga. O Onélio Moreira que vem recebendo o apoio aí do governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Ele vai falar um pouquinho aqui da convenção do partido dele, tá? Lá na região da cidade de Ibicuitinga. O povo quer renovação, Onélio. O povo quer Onélio Moreira. Boa tarde, Gisleudo, meu amigo Mazinho, os doidinhos da net, os homens mais populares do Vale do Jaguaribe. Mazinho, eu estou sorridente, alegre, feliz com a minha candidatura de Ibicuitinga. Não é o Onélio que está falando. O povo é quem diz na rua como está o nosso movimento naquela cidade. Um povo que não se cansa a hora nenhuma de cramar por renovação. E essa renovação chegou na hora certa. A Ibicuitinga hoje, vamos dizer, que tem problema como todas as cidades têm. Mas se Deus quiser, aí ao chegar aos destinos daquela cidade, eu vou fazer uma Ibicuitinga diferente para todos. Por que razão? Porque lá nós precisamos de muitas coisas para poder dizer que temos uma Ibicuitinga feliz. Precisamos de saúde, precisamos de segurança, precisamos de muita cautela para vencer os destinos daquela cidade. É a coisa mais importante. A gente não pode querer se esteirar nos destinos que você não possa dar jeito. Primeiro, trabalhar com os pés no chão, trabalhar com a cabeça no lugar, confiar e dar confiança ao povo, que é o que o povo mais interessa hoje. Porque o povo já está naquela situação, não acredita mais nos políticos. Porque muitas vezes os políticos prometem o mundo e o fundo e quando chega lá, não dá nada para o povo. E o povo fica decepcionado com o político. Mas eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente. Eu quero ser um político que amanhã tenha credibilidade para todo o povo daquela região. Um povo sofrido, um povo que a gente está vendo como é a situação. E não podemos deixar de dizer. Povo querido, um povo amado, um povo do meu coração. Formalizei sempre, Mazinho. Daquela cidade fiz um jardim. E esse jardim que fiz lá, todas as flores que nasceram, teve umas que nasceram muito tristes. Mas teve outras que nasceram com um sorriso, com alegria, que é aquele povão de lá. Então esse é o povo do meu jardim. É o povo da minha confiança. É o povo das minhas esperanças. Eu sou as esperanças daquele povo. Isso é muito importante. Então, aqui, Mazinho, também, nessas palavras lindas como futuro e pré-candidato daquela cidade, sem ter medo de errar, queria também parabenizar Mazé pela coragem, pela força, pela dedicação que ela está tendo ali em Moeiro. Isso é muito importante, certo? Então, Mazé, eu vou desejar a você boa sorte, como vou desejar para mim também em Bicuitinga. Porque a mudança, sempre o povo pede. E chega sempre na hora certa, como estou chegando, e você chegando aqui também. Eu acho o seguinte, o povo escolhe e a gente trabalha pelo povo. Faz a realidade que o povo quer. Meus amigos de Bicuitinga, eu acho que chegou a hora da verdade. Chegou a hora de vocês sentarem e pensarem mais um pouco na cidade e dizerem que estamos juntos e misturados para fazer uma Bicuitinga com toda a felicidade, fazer muito progresso naquela cidade, fazer muitas coisas que vocês mais esperam. Isso é que é muito importante. Mas queria dizer mais, vocês, eu quero que vocês confiem em mim, mas quero também que vocês confiem em vocês mesmos. Se vocês acharem que eu mereço a confiança de vocês para representar vocês na Bicuitinga, estarei junto com vocês, estou aqui. Não quero decepcionar, quero fazer um trabalho, um trabalho decente, um trabalho que amanhã eu posso estar no centro da cidade e vocês chegarem e dizerem, prefeito, você foi o melhor. E eu tenho orgulho de receber essa proposta de vocês. Isso é a coisa mais importante. Também não vou falar de ninguém, porque todos os meus adversários, são os adversários, mas é um dos adversários que eu também tenho respeito por eles. Essa aqui é a grande realidade. Vou só esperar o seguinte, que o povo decida quem eles querem. Então, tenho certeza que pelo trabalho que já estou fazendo, pela correria que já estou naquela cidade, pelos abraços que estou recebendo, junto com aquele povão, eu tenho certeza que o povo já disseram e estão dizendo, escolhi o melhor. e o melhor está aqui para defender o nome de vocês, tanto em Ibicuitinga, como no Ceará, como em Brasília, porque se eu ganhar uma coisa, presidente, fique sabendo logo de uma coisa, a Ibicuitinga, eu vou viver 24 horas no ar, liaperriando por obra para aquela cidade. Eu quero deixar em 4 anos a Ibicuitinga, o que os outros fizeram, eu quero retribuir muito mais para dizer o seguinte, para quando a pessoa chegar na cidade, dizer, não, não é aquela cidade que eu conhecia, não, essa está diferente. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho certeza da minha responsabilidade como político e o que vou fazer nessa cidade. Tratar vocês do jeito que vocês merecem, porque vocês são um povo amado, um povo querido, um povo que tem estabilidade e conhecem todos os problemas de Ibicuitinga. Vamos juntos, vamos ter certeza de uma coisa, esta casa precisa se fazer uma limpeza, mas que seja uma limpeza, que venha, uma limpeza decente, que vocês possam dizer que prefeito sentou na cadeira nossa, contribuiu com nós, está contribuindo, devolvendo o nosso dinheiro que pagamos, o prefeito para sentar na cadeira, ele está, ele está devolvendo para nós com muita obra nessa cidade. Não importa o que falam do Onélio, o que me importa é que quantas mais pedras rebolar em mim, mas eu vou juntar para fazer uma grande cidade. Essa é que é a importância de Ibicuitinga. Ibicuitinga nos espere, faça o que eu tenho vontade de fazer por vocês. E queria dizer mais, queria dizer mais, daqui eu envio um abraço para todos, mando um abraço para Boa Vista, Canindezinho, Furna, Barbadinha, Antônio Pereira, Antônio Pereira, Pedra Branca, Mucém, aquele povo amado. Chile, onde eu tenho passado e tenho conversado muito. Queria dizer para vocês, meu povo, abra o coração como eu tenho o coração aberto para vocês todos, porque é aquela história. Amo vocês de coração. E tenho certeza que vocês, aqui, como está terminando, queria deixar um abraço para os meus grandes repórteres aqui e dizer para o povo de Ibicuitinga, um beijo no coração de cada um de vocês e o sorriso alegre da felicidade para nós todos. Obrigado. Ok, gente, conversamos aqui com Anélio Moreira, ele que é pré-candidato à Prefeitura Municipal da cidade de Ibicuitinga, pleito 2020. Segue os Dois da Net, você aí da cidade de Ibicuitinga, no Instagram, no Facebook, se inscreve no nosso canal do youtuber Fortalece essa luta. Os Dois da Net e hoje, com Anélio Moreira, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Ibicuitinga. Aquele abraço, eleições municipais, política 2020.